Se você vier me perguntar por onde andei No tempo que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amiga, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me cai Bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 E eu quero que esse canto todo feito Faca corte a carne de vocês Eu quero que esse canto todo feito Faca corte a carne de vocês Se você vier me perguntar por onde andei No tempo que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amiga, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Mas ando meio descontente Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me cai Bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero que esse canto todo feito Faca corte a carne de vocês Eu quero que esse canto todo feito Faca corte a carne de vocês Eu quero que esse canto todo feito Faca corte a carne de vocês Eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês Eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês